Meus meninos malinos. Cadê meus meninos malinos? Meus meninos malinos? Meus meninos malinos? Cadê meus meninos malinos? Cadê meu filho? Meus meninos malinos? Meus meninos malinos? Cadê meus meninos malinos? Cadê meus meninos? Cadê meus meninos malinos? Cadê meus meninos malinos? Cadê, gente? É, Marlino, cadê? Poxa, gente Cadê, meus meninos? Gente, tô esquentando colágenos Tô esquentando colágenos Pra dar pros meus meninos, Marlino Isso aqui, gente, é colágeno, tá? Misturar na raçãozinha deles Meus meninos comem bem É colágeno, gente Isso aqui, ó É de pé de porco Tá com uma delícia E o panda tá com uma ração Que eu vou colocar o colágeno pros filhotinhos Cadê, meus meninos, Marlino? Vai comer, gente Vai comer ração com colágeno, gente É, gente, gente A gente é cachorro, mas a gente é certo A gente come bem, gente É É ração com caldinho de carne Cadê, meus meninos, Marlino? Olha o Tony chorando, Marlino Olha Ele chora graçado Olha o dó, meu filho Olha o dó, meu filho Olha meus meninos, Marlino É, meus meninos É, meus meninos, Marlino Quê que é, meus filhos? Meu Deus Ô, tó, tó, tó É mais lindo, tó, tó É mais lindo, tó, tó, tó Ô, meu filho Um solo, beijitinho É mais lindo, tó É mais lindo, tó